Uma batalha lendária. De um lado, guerreiros que foram forjados por anos de treinamento intenso, conhecedores da estratégia e dominadores das suas emoções. Do outro, um dos maiores impérios do mundo antigo. Meu nome é Bi, sou jornalista e apaixonada por livros, e a indicação de hoje é Portões de Fogo, do Steven Presby, um romance histórico sobre a Batalha das Termópolis. Pra quem não se lembra, essa foi a batalha entre Sparta e o Império Medo-Persa, retratada no filme 300 e também parte das Guerras Médicas. Quer conhecer um livro que vai te deixar sem fôlego? Então pega a sua armadura, o seu elmo e vem comigo. Steven Presby, o autor, chegou a servir o corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos e mais tarde se formou como historiador. Esses dois fatores se unem na sua escrita, que é bem detalhado em termos de estratégia e batalha. Ele, inclusive, é conhecido por fazer extensas pesquisas na construção das suas obras, o que fica bem claro durante a leitura por causa do nível de detalhe. Ainda assim, é bom lembrar que esse é um romance histórico, ou seja, um livro ficcional, o que permite ao autor certa liberdade na hora de alterar a sequência dos fatos, ou unir alguns feitos em um só personagem, ou mesmo adicionar personagens que não necessariamente existiram. Segundo o próprio Presby, o mais importante é captar a essência do momento histórico, a mentalidade daquele povo, como eles viviam e pensavam. Objetivo esse totalmente cumprido no livro. Em Portões de Fogo temos dois narradores, ambos personagens da história. Um deles é o escriba dos Medo-Persas e o outro é Xêonis, o único sobrevivente grego da batalha. Mas calma, isso não é um spoiler. O leitor descobre esse fato na primeira página do livro. Isso porque, na obra, a narrativa começa pelo fim, quando Xêonis, o último sobrevivente ali, é levado à presença do imperador Medo-Persa, Xerxes. O imperador pede para que o guerreiro conte por que os gregos, e em especial Esparta, que ficou até o fim na batalha, contassem como que eles decidiram aceitar uma missão suicida daquela. Além disso, ele também queria entender como os espartanos conseguiram lutar com tanta destreza e estratégia. Mesmo estando em um contingente muito menor que os Medo-Persas, conseguiram causar diversas baixas e conter o avanço deles por sete dias inteiros de luta. Para dar uma resposta completa, o Xêonis afirma que ele vai ter que contar toda a sua história, desde como ele foi parar em Esparta, as maneiras com que ele aprendeu a entender a mentalidade espartana, e por que ele decidiu viver da mesma forma. O livro, então, fica super envolvente e é quase uma viagem no tempo. E, falando em tempo, o que aconteceu de verdade? Qual é a história real da Batalha das Termópilas? Bom, caso você não saiba, como eu disse lá no início do vídeo, a batalha fez parte das Guerras Médicas. Elas aconteceram entre o século VI e V a.C. Isso porque os Medo-Persas, um povo que vivia a leste da Mesopotâmia, onde hoje se encontra o Irã e o Iraque, decidiram começar uma expansão territorial. Em algumas décadas, eles tomaram vários países, como a Babilônia, a Fenícia, o Egito, a Palestina, tornando-se um rico e vasto império. Nomes como Ciro, o Grande, Dário e Xerxes ficaram para sempre marcados na história. E, bem, com a Grécia, as intenções deles não foram diferentes. Eles chegaram até a tomar uma região grega chamada Jônia, mas com a ajuda de soldados atenienses, o povo da cidade se rebelou e repeliu seu domínio. Dário, que era imperador na época, jurou que iria se vingar. Vingança essa que veio como a Primeira Guerra Médica, marcada especialmente pela Batalha de Maratona, cidade onde aconteceu a luta. Ali, ainda que os soldados Medo-Persas apresentassem um ótimo treinamento e um contingente maior que os gregos, cerca de 3 para 1, eles foram derrotados. Dário, então, vai embora com seus soldados e depois começa a tramar uma volta à Grécia. Só que, nesse meio termo, ele acaba falecendo. Seu filho, Xerxes, então, assume o poder e, 10 anos após a Primeira, acontece a Segunda Guerra Médica, que é a nossa história. Nesse momento, o império tinha cerca de 2 milhões e meio de soldados, de acordo com o historiador Heródoto. Estima-se que foram enviados cerca de 300 mil para lutar na Grécia. Mas por que escolher um desfiladeiro, um lugar super inóspito, para batalhar? Bem, essa ideia veio dos próprios espartanos, porque eles precisavam de um lugar onde eles pudessem conter o avanço Medo-Persa, enquanto outras cidades gregas organizavam seus exércitos para lutar. O desfiladeiro, então, era perfeito, porque ele impedia que os Medo-Persas, em número assustadoramente maior, avançassem em quantidade, já que o espaço era bastante estreito. É importante ressaltar que do lado grego tinha cerca de 5 mil soldados, não só os 300 de Esparta. Isso porque diversas cidades-estado decidiram se juntar ao Leônidas na batalha. Junto, esse contingente conseguiu conter os Medo-Persas por 7 dias de batalhas sangrentas. Quando sabia que o fim já estava próximo, Leônidas decidiu liberar todos os seus soldados aliados para voltarem para suas casas e também se juntarem às outras batalhas que se seguiriam pela Grécia. Dessa forma, apenas os espartanos ficaram até o fim, o que restou dos 300, sabendo que morreriam. Nessa época, o rei era mais como um general militar, ele participava das batalhas muitas vezes na linha de frente. Era o caso de Leônidas. E, acredite ou não, os Medo-Persas, apesar de terem vencido a sua sangrenta batalha das Termópolas, perderam a guerra. Isso porque eles perderam as outras batalhas, já que o exército grego tinha tido tempo de se reorganizar. Também, talvez eles tenham sido inspirados pelos 300 de Esparta. Xerxes, em uma experiência bastante custosa, acabou assinando o Tratado de Susa, garantindo a paz entre os gregos e os Medo-Persas. A partir disso, a grande expansão do Império caiu em decadência, enquanto os gregos se fortaleciam cada vez mais. No livro, apenas parte dessa história é contada, em um bom ritmo e uma narrativa cativante. Mesmo sabendo qual foi o fim real, você ainda assim vai querer entender o que cada personagem vai desempenhar, o que vai acontecer com eles e como. Além, obviamente, de conhecer a mentalidade dos espartanos. Foi muito interessante conhecer o pensamento de uma cidade que, desde criança, coloca os seus homens para serem guerreiros, formando ali a sua cabeça, as suas ideias, todas voltadas a isso. Ou seja, é muito diferente de nós hoje em dia. O nível de sacrifício que os treinamentos exigiam naquela época também vai te deixar a boca aberta, chocado. Nesse sentido, é um aprendizado e uma grata surpresa, que você também vai ter caso eu leio o livro. E eu não posso falar desse livro sem falar da adaptação cinematográfica de 2007. Que é bastante diferente da experiência literária. O que era esperado, já que o filme foi adaptado dos quadrinhos de Frank Miller e não da história real. Ainda assim, ambos são um bom divertimento. É isso. Antes de ir, eu queria pedir para você se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito. É importante para você receber notificação dos meus próximos vídeos. Comenta aí também o livro legal para a gente conversar aqui no canal. E não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba perante no capítulo. É isso e até a próxima. E não esquece de me seguir.